Eles eram dois Mas nem sabiam que eram dois Porque os dois eram sozinhos Às vezes Ficavam abraçados, testemunhando enchentes E dividiam segredos E riam das bobagens um do outro E telefonavam sempre Só numa de ouvirem a voz um do outro Eles não eram felizes E falavam alto nos bares E contavam histórias estapafúdias Os dois se encontravam no meio de tanta gente Eles se encontravam E sorriam tímidos um para o outro Porque eram sozinhos Os dois E por um momento Já não era tão assim Eles eram quase dois Mesmo sozinhos Assistindo filmes de madrugada E pegando no sono Abraçando almofadas Sozinhos Bêbados Tomando comprimidos para dormir Aviltados com a publicidade Que cercava a solidão dos dois E eles queriam fugir E ele queria entrar dentro dela E ficar lá O resto de sua vida Não para ser um Mas para ser dois Definitivamente De uma vez por todas Os dois Obrigada É Mário Bartolotto